Olha, um homem de 36 anos morreu após ser baleado na porta de casa na cidade de Miguel Alves, ao vivo. Vamos falar com o correspondente Alexandre Gomes, que vai trazer mais informações sobre esse homicídio. O Alexandre, você me ouve? Boa tarde. Olá, boa tarde Beto. Boa tarde a você que acompanha a TV Antena 10, o Balanço Geral, ao vivo aqui de José de Freitas, para falar sobre esse homicídio que aconteceu por volta das 9h50 da noite de ontem, na cidade de Miguel Alves, aqui na região norte do estado, onde um homem de 36 anos foi alvejado com vários tiros na região da cabeça. Pedro Corrêa Alencar, de 36 anos, foi assassinado com vários tiros na noite desse domingo 15, em Miguel Alves, no bairro São Miguel. Avenida São Miguel, ele acabou sendo alvejado por dois homens que chegaram em uma motocicleta e atiraram contra a vítima, que caiu ali de joelho e ainda foi atendido, levado para o hospital de Miguel Alves, porém acabou morrendo. O jovem Pedro, conhecido como Pedim, ele já havia sido vítima de disparos de arma de fogo há cerca de três anos, quando morava na capital Teresina, mas escapou, foi morar em Miguel Alves e dessa vez ele não teve a mesma sorte. O corpo de Pedim foi levado para a sede do IML em Teresina e foi liberado agora há pouco para o sepultamento na cidade de Miguel Alves. Vamos lembrar que há cerca de 15 dias tivemos um homicídio nesse mesmo bairro, vai São Miguel, lá em Miguel Alves. Na semana passada, no bairro Angelim, também em Miguel Alves, tivemos uma tentativa de homicídio, Beto. Agora a Polícia Civil deve investigar mais esse homicídio na cidade de Miguel Alves, aqui na região norte do estado. Eu volto com você no estúdio, Beto Rego. Ok, meu amigo, muito obrigado a você pelas informações, o que você tiver aí, pode apurar, passar para a gente, para a gente colocar no ar. Quero mandar um abraço a todos aí em Miguel Alves, que estão com a nossa programação. Se eu não me engano, parece que o padroeiro daí também, se eu não me engano, parece que é São Miguel, né? Não me lembro agora, não me lembro agora, mas se eu não me engano, parece que Miguel Alves parece que é São Miguel Arcanjo. Eu quero mandar um abraço para todos aí, para essa população maravilhosa, que nos assiste através da TV Antena 10. É a Antena 10 integrando o estado do Piauí.